Amigos tenistas invocados, vamos agora para a segunda parte da tabela, vamos entender. Foram classificados alguns que perderam até a terceira rodada do Grand Slam Corais Open. Quem perdeu até a terceira rodada classificou-se. Esses classificados agora vão entrar na tabela do Consolation, só que eles não vão entrar mais com o número deles que eles tiveram no Corais Open. Vou explicar. Joelson, eu estava com cabeça de chave 5 do Corais Open, porém, cabeça de chave 1, ímpar e acer, passou das três rodadas, então ele não vai participar. Calife, cabeça de chave 3 do Corais Open, também não classificou para o Consolation. E, então, o cabeça de chave 5, que eu era, passei para ser o cabeça de chave 1, ímpar, aqui. Mauro, que era o cabeça de chave 7, passou a ser o cabeça de chave 3. E, assim, sucessivamente. No par, Ronaldo Moinho, que era o 2, perdão, na primeira rodada, continuou o 2. Juan Maciel, Juan Geli Gela, que eu vou trocar aqui. Ele colocou que quer ser chamado Juan Geli Gela e tem razão. Gelo e Gela. Olha a propaganda, grande Juan. E, olha aqui, Juan também é o 4, era 4, 4. Mas Guilherme, que era a cabeça de chave 8, subiu e vai ser a cabeça de chave 6. Então, ficou bem entendido que os números da tabela do Consolation é diferente da tabela do Corais Open. Então, a gente vai fazer a próxima etapa agora, já para finalizar e soltar a tabela de vez. Valeu, galera. Já, já a gente solta.